Já te disseram que eu te traí E que tem outra em minha vida Que já contigo tua primeira Que tua melhor amiga Deixa eu dizer que se é mentira Não passa de uma calunha Não vê que o que querem É só o fazer intrigar Que dizem de mim Tenho outras a rir E que estou a te trair, baby Tu és a única que eu quero pra mim, baby Quando dizem que eu vejo ser fiel E não sou todo teu O meu coração é todo teu, baby Não ligado, Matheus Henrique